Atenção você que está precisando fazer a sua identidade ou até mesmo renovar a sua carteira de identidade. Muitas dúvidas ainda surgem em questão dos agendamentos. Como está funcionando, qual é o site que deve acessar. E hoje o gerente da regional da Politec de Juína, o Eliton, vai trazer essas dúvidas aos nossos telespectadores. O agendamento continua funcionando pelo site da Politec, no www.politec.mt.gov.br. E ele é online, a gente não tem mais aquelas filas de espera. A gente buscou atender a demanda da população, que tinha uma certa dificuldade de estar vindo até a unidade, e às vezes enfrentava aquelas grandes filas, a gente passou a realizar esse agendamento via online. E agora você vai estar mostrando para o pessoal como que funciona. Eu vou buscar, tentar esclarecer aqui como é que funciona, que eu acredito que seja uma das maiores dúvidas que a população está tendo em relação ao agendamento. Então, a pessoa vem no site da Politec, ela vai na parte de Carteira de Identidade, e aí nós temos duas opções de agendamento, o agendamento da unidade do Ganha Tempo, que é em Cuiabá, e o agendamento das demais postos de identificação. Já no início da página, nós temos uma descrição dos documentos que são obrigatórios. Nesses agendamentos, são uma das dificuldades do usuário, é nessa parte que ele tem que conferir, ficou de responsabilidade do usuário conferir as suas documentações antes dele vir. Então, uma das reclamações que nós estamos tendo, e das dificuldades que a população está tendo, é nesse quesito. Porque antes, com as filas, os servidores conferiam as documentações e já agendavam. Agora, como o agendamento é feito pelo usuário, ele tem que conferir. Então, a certidão de nascimento tem que ser original, tem que estar legível, não pode estar rasurada. Algumas pessoas têm o costume de dobrar essa certidão de nascimento, e algumas letras acabam apagando. O sistema não aceita. Quando ele é casado, ele precisa da certidão de casamento, legível também, original. E o CPF. A questão do CPF, ele tem que estar regular na Receita Federal. Então, se ele não estiver regularizado em dias na Receita Federal, quando chega aqui, que os servidores colocam no sistema, ele não vai conseguir confeccionar. A gente esteve conversando já com a Prefeitura, vai estar buscando o setor de assistência social, para essas pessoas estarem buscando o serviço de assistência social, para estar tendo o apoio para regular esse CPF. Ok? Vamos lá. Então, a pessoa, ela conferiu seus documentos, ela vem na parte de agendamento da Politec de Juína. Hoje nós temos a Politec de Primavera, a Politec de Juína, a Politec de Pontes Lacerda, e a Assembleia Legislativa de Cuiabá, e Varza Grande também está realizando um shopping. Lembrando, esse é um site que está em fase de teste. O Hélito, você já falou várias vezes em outros veículos de comunicação, que ele ainda está em fase de teste. Realmente, pessoal, nós estamos em fase de teste, por quê? A Politec, atualmente, ela já conseguiu o código-fonte do agendamento do site do DETRAN, que é mais fácil, é um site mais resumido. A gente consegue fazer uma configuração dessa página de agendamento, né? E fica bem mais fácil o acesso para o usuário. Então, a pessoa vem aqui, ela escolhe o período que ela quer agendar, se é matutina ou vespertina, né? E aí, tem um orientativo. Atenção, as vagas são abertas um dia por vez. Então, tem muitas pessoas que ela entra, deixa eu voltar aqui, desculpa, tem muitas pessoas que ela entra e ela tenta agendar para outros dias, não vai conseguir. Em alguns momentos, ela entra, conforme a gente vai mostrar aqui, ela acha que está agendado para os outros meses, porque tem uns risquinhos aparecendo, não é isso. Conforme está no orientativo, lá diz que ela vai ser liberada um dia por vez, tá? Então, como é que funciona? Hoje, nós, quinta-feira, dia 22, esse agendamento vai ser liberado a partir de meia-noite para a data do dia 28, na terça-feira que vem, tá? Por isso, aparecem os risquinhos. Dia 23, quinta-feira, o agendamento vai ser liberado a partir da meia-noite para a data do dia 29, na próxima quarta-feira, e assim sucessivamente, tá? Qual é a dificuldade nossa, eu como gerente e os demais servidores? Nós não conseguimos configurar esse agendamento para um outro horário. É uma configuração do próprio Google. Então, ele abre à meia-noite todos os outros serviços das outras unidades, outras gerências que estão trabalhando com isso, eles também estão sofrendo com essa dificuldade do usuário, tá? Então, ela abre a partir da meia-noite e fecha quando extrapola as vagas. Qual é o limite de vaga? Nós trabalhamos com a capacidade máxima de agendamento de 25 pessoas por dia. Então, a partir de meia-noite, liberou os horários, deu meia-noite e 10, 25 pessoas fez esse agendamento, não vai ter mais vaga. Então, só no dia posterior para abrir novas vagas, tá?